Mas não é o que eu digo Ainda agora ali na feira aconteceu um fato Inusitado comigo, engraçado Uma véia chegou comigo e disse Tu não tem máscara não pra andar na rua? Fica andando assim, sem máscara? Não tem medo do coronavírus? Eu disse, eu tenho máscara Então vai na tua casa, rapaz Põe a máscara na cara e volta pra cá Eu digo, tá bom, eu fui Eu fui em casa Peguei minha máscara e voltei com a máscara na cara Aí de repente Todo mundo achando graça de mim Inclusive a velha E eu não entendi porque que tava achando graça de mim Eu perguntei, tem algum palhaço aqui? A velha disse, tem, tu? Eu digo, porque eu não tô de máscara? Eu vou mostrar pra vocês Aí não deu pra entender Porque que tava todo mundo achando graça Se eu voltei de máscara na cara A velha doida, viu? Ha, ha, ha Eu digo, tá bom, eu tô de máscara na cara